pronto já passei mais ou menos alguns modelos e outros lançamentos que estamos terminando de preparar aqui você pode estar selecionando e pedindo conosco sempre as novidades a cada dois dias estamos renovando fico na guarda aí o seu pedido ok com prazer muito grande faça parte da nossa equipe